Muito bom dia! Seja bem-vindo ao canal. Não poderia deixar de, antes de sair para o meu trabalho, passar por aqui para dar um bom dia para vocês, falar um pouquinho sobre os assuntos que rolaram ontem, os acontecimentos, a agenda do dia e tudo o que você precisa saber para o dia de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre Previdência, o que aconteceu ontem, né? Então vamos lá. Mas antes, eu já quero deixar um forte abraço a todos que me seguem aqui diariamente. Se ainda não fomos apresentados, você está só de passagem. Eu sou o Zia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, o canal de notícias e informações, o canal do dia a dia, em que eu compartilho com vocês o meu dia. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho, então. Primeiramente, eu gosto de falar sobre as notícias que eu vejo aqui em destaque e vou dar a minha opinião. Sei que, até mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas não concordam com as outras, mas é a minha opinião. Vou deixar os comentários abertos aí. Tem vídeo para hoje, importante, sobre INSS, que é um assunto imprescindível. Nós estamos com problemas atualmente. Também vou falar um pouquinho sobre INSS agora. Já se inscreve aqui no canal para me ajudar, para que eu possa continuar trazendo essas notícias. E não vivo só de internet, mas pretendo, porque tem muitas pessoas questionando, eu não sei porquê, qual o mal de se trabalhar com internet. Eu gosto muito de ajudar as pessoas a passar informações. Aqui é como se fosse um jornal, então trago fontes confiáveis. Aqui no caso, vou falar no final de onde vêm os principais destaques aí. e vou dar a minha opinião. Você pode dar a sua também nos comentários, mas eu agradeço. Já ativa o sininho das notificações, deixa aquele like para ajudar a gente. E compartilhe com outras pessoas para que elas também tenham acesso às informações que eu trago aqui no canal. Vou falar um pouquinho sobre política, não muito legal aqui. INSS, em primeiro lugar, a Previdência. Líderes tentam um acordo sobre votação. Então, portanto, hoje dia 3 de julho, isso mesmo, 3 de setembro de 2019, uma quarta-feira, começando frio aqui no Brasil, eu estou no interior paulista. Mesmo com a aprovação do voto complementar, uma nova sessão do relatório, o senador Samuel Moreira, ainda não há acordo para iniciar, que não houve acordo para iniciar, nessa quarta-feira, dia 3, a votação do texto da Comissão Especial de Previdência. Eles não entraram em acordo, não vai começar a votar, então, provavelmente, vai ficar assim para o semestre que vem a votação. O presidente do colegiado, Marcelo Ramos, afirmou, depois da sessão de ontem, dia 2 de julho, que haverá uma reunião hoje, quarta-feira, dia 3, às 11 horas da manhã, que definirá um novo calendário para a votação da Previdência. O discurso oficial é que as mudanças, os deputados precisam de mais tempo para avaliar o texto, como sempre, jogando para frente. Essa é uma notícia do Poder 360, você encontra na internet. Muito se fala sobre estados e municípios não ficarem dentro da reforma da Previdência, o que vai ser péssimo, porque prefeitos e governadores vão ter que criar suas próprias regras para se adequar e vão ter uma bomba aí na mão, porque nós estamos envelhecendo mais rápido e precisamos de nova Previdência. Essa não é a minha opinião, isso é um fato comprovado. Vamos falar um pouquinho sobre a audiência que acabou após o Moro ser chamado de ladrão. É isso mesmo? O ministro da Justiça ontem teve uma audiência, A sabatina do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro na Câmara dos Deputados foi encerrada na terça-feira, dia 2, ontem, por volta de 21 horas e 50 minutos, após o deputado Clau Galber Braga afirmar que a história não absorverá Moro, que será lembrado pelos livros de história como juiz que se corrompeu com um juiz ladrão. A fala de Clau Galber Braga causou reação nos parlamentares aliados do governo. A sessão foi encerrada após Moro deixar a audiência escoltada por seguranças enquanto retirava os deputados da oposição gritavam, confusão. Essa aqui é uma entrevista da revista Veja, eu não vou me aprofundar, estou trazendo só os principais acontecimentos de ontem, do dia 2. Minha opinião, estão perdendo tempo, nós precisamos deixar de prejudicar aquelas pessoas que precisam da previdência, muitas pessoas estão perdendo os seus benefícios, pagando por outras pessoas que não precisam e devem procurar a justiça para isso, é minha opinião pessoal. E muitas pessoas perdendo tempo apenas porque são oposição e querem... Ou seja, uma ideologia política, as ideologias deveriam ser deixadas de lado, mas cada um pensa do seu jeito. Se vocês querem defender, aí quem quer que seja condenado, problema de vocês, eu não tenho nada a ver com isso, mas perda de tempo, juiz, uma falta de respeito com o magistrado aqui, com juízes no Brasil, muito grande, algo que não acontece em outros países, para defender aí roubos, né, que continuam, tiveram vários roubos que foram comprovados por vários juízes, mas estão utilizando também meios criminosos agora, né, todo e qualquer telefonema que foi feito, usado pela justiça, toda e qualquer interceptação de informação, primeiro o juiz requer para a polícia, para quem seja aí, para que sejam feitas escutas, então tudo é catalogado. Quando se faz algo criminoso, para você ter uma ideia, quando é feito, por exemplo, um grampo telefônico para descobrir um crime, isso é entregue para a justiça, é feita uma análise de profissionais, para ver se são aquelas pessoas realmente que estão presentes naquelas falas, existem diversos profissionais que fazem isso, quando não se entrega a documentação correta ali, é porque aquilo pode ter sido editado, colocado da forma que se quer, é criminoso, mas infelizmente não se respeita, acabou o respeito no Brasil, e estamos perdendo tempo. Araújo diz que Brasil vai cumprir acordo de Paris, esse é um grande problema, horas depois do governo francês afirmar que não está pronto para ratificar acordo com o Mercosul, e União Europeia, o ministro de Relações Exteriores Brasileira, Ernesto Araújo, declarou na terça-feira que o governo do presidente Jair Bolsonaro, está comprometido com a redução de desmatamento no Brasil, e com o cumprimento do Acordo de Paris, tratado que estabelece medidas para redução de emissão de gases estufa, a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global. Essa notícia do BBC News Brasil, você encontra na internet, infelizmente o problema é antigo, já vem de anos, e nós estamos tentando aí continuar, sobreviver, o Brasil faz parte desse acordo, e é claro, tem que cumprir os seus acordos. Pela primeira vez, em mais de 20 anos, o Brasil conseguiu um fato histórico, que é um acordo econômico aí, com a União Europeia, nenhum outro tempo, nenhum outro, nem outros, como dizer assim, não quero falar sobre política, mas em outros tempos, ninguém conseguiu isso, isso é sim um sinal de crescimento, que demonstra que o Brasil tem avançado, parado com o protecionismo, vamos crescer através disso, afinal de contas, precisamos ser bem vistos lá fora, vamos fazer o máximo para que isso aconteça. O poder aqui não está na mão de uma só pessoa, nós temos todo um parlamento, tanto é que tudo que o presidente da república faz, passa, e também pode ser bloqueado, como está sendo bloqueado, pelo parlamento. Então, precisamos aí do acordo, muitas pessoas dizem, mas o governo parece que está encontrando aí o seu caminho, tomando as rédeas aí, vai dar tudo certo. Vamos falar um pouquinho, coisa triste, a CPI de Brumadinho, aprova indiciamento aí de 14 pessoas, a justiça tem que ser feita, a comissão parlamentar do inquérito do Senado, que investiga a tragédia de Brumadinho, recomendou aí, perdão, na terça-feira, dia 2, o indiciamento de 14 pessoas por homicídio, por dolo eventual, quando se assume o risco de cometer crime, ao menos 246 pessoas morreram no acidente, o relatório final da CPI, que acaba de ser aprovado, e será encaminhado aos demais órgãos, que estão investigando a tragédia de Brumadinho, entre os 14 nomes citados, funcionários da Vale, dois da empresa de autoria, que é Tubi Sud, notícia aqui do BBC News Brasil também, eu acredito que muitas coisas, no Brasil uma das coisas mais difíceis, é encontrar uma pessoa que cometeu o homicídio, a pessoa que mata, ela raramente é condenada, nós temos muitos processos parados, complicados, vem o caso da Maliele, pescador que disse que viu, armas jogadas ao mar, olha aqui a notícia de ontem, um barqueiro afirmou à polícia civil, que em março, foi contratado por um homem, que jogou armas no mar, a cerca de 1.080 metros da costa, a polícia suspeita, que era um aliado de Ronier Lessa, preso em 12 de março, sobre a acusação de matar a vereadora Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes, um ano antes, no centro do Rio, a polícia investiga se as armas seriam a submetralhadora usada na execução, é uma notícia do Estadão, uma coisa triste, o Brasil está fazendo, todas as pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos, hoje todo mundo mata todo mundo, vem aquele consenso na arma da mão do cidadão, é complicado, as pessoas estão sem direito de defesa, mas cada um tem sua opinião, essa é apenas a minha opinião, vamos falar um pouquinho aqui, Bolsonaro irá, a equipe de Bolsonaro, perdão, irá à Espanha ouvir o militar preso, o presidente Jair Bolsonaro disse na terça-feira, dia 2, que o governo pretende enviar uma equipe, para interrogar o sargento da aeronáutica, prendido com 39 quilos de cocaína na Espanha, depois de uma reunião com os ministros, Bolsonaro disse que o Brasil coopera com a polícia espanhola, nas investigações, porque isso é normal que militares o interroguem, uma notícia aqui do Poder 360, esse cidadão já vinha praticando esses atos criminosos, desde o tempo de Dilma Rousseff e Michel Temer, mas um dia ele ia ser pego, como foi pego, graças a Deus, ontem teve um fenômeno legal, vamos falar um pouquinho sobre ciência, o eclipse total do Sol, criou um espetáculo aqui na América do Sul, eu infelizmente não tive a oportunidade de ver, porque estava trabalhando, os céus da América do Sul puderam acompanhar o espetáculo de um eclipse total do Sol, na terça-feira, milhares de pessoas reuniram-se no norte do Chile, região conhecida por ter um dos céus mais limpos do mundo, e centro de múltiplos observatórios, a Argentina foi outro país onde o fenômeno pode ser acompanhado com a sua totalidade, no Brasil, ele só foi visto de forma parcial, principalmente na região sul, tem algumas fotos muito bacanas, você pode acompanhar pela internet, eu infelizmente não pude acompanhar, a luta aqui, morre Marlene Matheus, a única mulher presidente do Corinthians, para quem curte futebol, morreu na terça-feira Marlene Matheus, aos 82 anos, viu a do Vicente Matheus, ela foi presidente do Corinthians, em 1991, em 1993, Marlene assumiu o clube, Alvinegro, porque seu marido na época estava impedido de buscar uma nova reeleição, a Casa da Morte não foi revelada, notícia do Estadão, ainda sobre futebol, Jesus brilha, Brasil derrota a Argentina, e vai a final, o Brasil fez valer seu trabalho, venceu a Argentina por 2 a 0, chegou a final da Copa América, e será aí no dia 7, no Maracanã, contra o Chile ou o Peru, já a Argentina, que não vence desde 1993, amargou mais uma dolorosa derrota, e ainda terá o desprazer de disputar o terceiro lugar em São Paulo, Gabriel Jesus ainda não havia marcado no torneio, fez um dos gols e deixou o campo aí ovacionado, notícia aqui do placar, você encontra na internet também, já que é futebol, vamos falar sobre os jogos de hoje, dia 3, Copa do Mundo Feminino, às 16 horas, Holanda e Suécia, Copa América, 21h30, Chile e Peru, Amistoso aqui, Guarani e Palmeiras, às 19 horas, Loteria, a Mega Sena acumulou, está em 34,4 milhões de reais, acontece nessa terça, nessa, perdão, nessa quarta-feira, dia 3, o concurso de número 2165 da Mega Sena, o prêmio está acumulado e deve chegar a 34 milhões, para quem acertar, e às 6 dezenas, o sorteio será previsto para as 20 horas, horário de Brasília, e as apostas podem ser feitas até uma hora antes, agora com a internet, gente, eu vou ficando por aqui, essas foram as principais notícias do dia de ontem, infelizmente não muito boas, então portanto, previdência, estados e municípios, fora mesmo, da reforma da previdência, e bola para frente, daqui a pouco eu volto, afinal de contas, eu, como as pessoas vêm dizendo, eu vivo para a internet, eu não vivo de internet, eu tenho que ir para o trabalho, e hoje tem, pagar contas, olha aqui, os boletos para pagar, antes de ir para o escritório, eu passo primeiro no banco, para pagar essas contas, um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe a todos, não esqueça dos seus vídeos, não, pode ficar tranquilo, deixa aí nos comentários, vamos lá, deixei nos stories aí, um comentário que eu achei, um pouquinho repugnante, mas infelizmente, eu, vou colocar todos os comentários, para vocês verem nos stories, o que eu passo aqui no meu dia a dia, e vou deixar de, deixar as coisas acontecerem, que Deus abençoe a todos, um forte abraço mesmo, e nós vamos nos falando aí, ao longo do dia, agora, vou fazer mais vídeos, para incomodar mais, as pessoas que são incomodadas, para ajudar as pessoas, que são mais ajudadas, e é lógico, porque eu também, preciso, ganhar um din din aqui, fazer o meu, eu estou perdendo esse tempo aqui, não, eu estou ganhando, passando informações, forte abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo,